Música Na primeira sessão extraordinária desta quinta-feira, foi analisada a mensagem do Poder Judiciário que concede reajuste de 5% aos servidores. Como a proposta foi enviada em 2015, estava previsto o pagamento retroativo dos últimos 3 anos. Mas os parlamentares incluíram emendas para que os novos valores sejam pagos a partir de setembro de 2018. Na verdade, o que nós temos não foi um reajuste. Nós estamos tendo reposição inflacionária constitucionalmente prevista e que não era cumprida há cerca de 4 anos. Enfim, é uma grande vitória para a categoria. Nós acreditamos, lutamos, foi um trabalho de parceria. Nós gostaríamos que fosse cumprido exatamente o que determina a Constituição. Mas achamos também que é razoável, diante de todo o quadro que passa o Rio de Janeiro, essa crise financeira, entretanto, apesar de não ser justo, foi o mais sensato. Outra proposta de reajuste discutida foi a dos funcionários de serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio. O texto também solicita que o percentual seja de 5%. Após discussão no Colégio de Líderes, ficou decidida a inclusão da Defensoria Pública no projeto e que o valor será pago a partir de setembro. A grande importância é a gente retomar a fruição de um direito constitucional, que é a reposição inflacionária anual. Isso é um direito previsto constitucionalmente para todos os servidores e também para todos os trabalhadores, porque na iniciativa privada isso acontece através dos sindicatos, das categorias e que estava sendo desonrada no Estado do Rio de Janeiro desde 2015. Na segunda sessão extraordinária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram a mensagem do governo que pede autorização para abertura de crédito adicional no orçamento para regularizar os depósitos judiciais. Recursos de precatórios e requisições de pequeno valor não resgatados pelos beneficiários há mais de três anos podem passar a fazer parte do orçamento do Estado para 2018. Na prática, o governo vai utilizar o montante liberado a partir da aprovação de uma lei em 2017. Com isso, esses valores, atualmente em torno de R$ 1,5 bilhão, seriam utilizados para o pagamento de novos precatórios. Foram incluídas emendas que determinam o envio à alerje da relação com os programas de trabalho e os projetos que serão suplementados 30 dias após a promulgação da lei. Também deverá ser divulgada no diário oficial a aplicação dos recursos. Em 30 dias, o governo deve enviar aos deputados o valor total dos precatórios e das requisições de pequeno valor cancelados no exercício de 2017. Outra emenda aprovada determina que até o dia 31 de dezembro de 2018 seja enviado à alerje o destino dos recursos desta lei. O texto segue para a sanção ao veto do governador. Na terceira sessão extraordinária, os parlamentares discutiram o decreto legislativo da Comissão de Orçamento que aprova as contas do governo do Estado relativas a 2017. Em maio, o Tribunal de Contas do Estado enviou à alerje um relatório recomendando a reprovação dessas contas. O secretário de Estado de Fazenda fez uma apresentação das contas aos parlamentares afirmando que o déficit orçamentário caiu 41% em relação a 2016. O governo fechou o ano de 2017 com R$ 5,7 bilhões no negativo contra um déficit de R$ 9,7 bilhões em 2016. Por 39 votos a favor e 19 contra, as contas foram aprovadas. Queria só lembrar que o próprio Tribunal de Contas fez o parecer prévio propondo também a rejeição das contas. Foi acompanhado, antes até, o corpo instrutivo também assim votou e o Ministério Público de Contas também foi pela rejeição e queria até agravar mais ainda. Chegou a fazer um barro de declaração para suspender o voto do tribunal que foi rejeitado. A meta da saúde, por exemplo, é 12%, só foi aplicado 6,35%. A média da educação, do mesmo jeito. Ciência e tecnologia, ou seja, tudo aquilo que significa você contribuir de forma efetiva para alavancar o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, quer dizer, foi feito vistas grossas e simplesmente se aprovou contrário a um parecer aprovado por unanimidade pela rejeição das contas. No caso específico da educação, alguns indicadores chamam a atenção. Primeiro, o descumprimento do mínimo constitucional de 25%. É impressionante como no Brasil, do século XXI, ainda há estados, da federação e municípios que tentam driblar e contornar este indicador, que é um mínimo constitucional, é um piso. Não quer dizer que só possa gastar 25% não, e nem isso é garantido. E mais ainda, na educação, o volume acumulado de restos a pagar, na educação, atinge hoje quase 3 bilhões de reais. O Estado do Rio de Janeiro estava falido. Nós tivemos que aprovar na Alerje o termo de recuperação fiscal, o ajuste de recuperação fiscal. Então, quando não se tem dinheiro, não se tem como cumprir metas. O Tribunal ajustou dando as exigências devidas de cumprimento. O Tribunal fiscaliza, o Poder Legislativo aprova. O que nós fizemos foi corrigir porque o Estado não está mais na falência. O Estado está pagando seus funcionários em dia e o governador precisava que aprovasse as contas para, de agora em diante, ele honrar o compromisso e colocar em ordem aquilo que são as exigências do Tribunal de Contas. A aprovação das contas do governo de 2017 foi importante porque reconheceu também o momento que o Estado passou ainda de crise do ano de 2017. O governo ficou muitos meses sem poder acessar o seu caixa, com recursos bloqueados, através de arrestos. Passou muitos meses sem pagar o salário do servidor público. A economia do Rio de Janeiro teve uma queda, um decréscimo no crescimento. Na verdade, teve um decréscimo do seu PIB de menos 2%, em torno de menos 2% enquanto o país cresceu. Então, por todos esses fatores, o governo ainda fez um grande esforço para tentar cumprir todos os índices. Isso não foi possível, chegou-se muito próximo na área da educação, mas logo no início do ano de 2018 as contas foram colocadas em dia, o governo executou o que era preciso na educação e a Casa entendeu isso e aprovou as contas de 2017. Os deputados também discutiram o projeto que define as diretrizes para a Lei Orçamentária do Estado de 2019. O texto enviado pelo governo ressalta que o Estado precisa de reformas estruturais e que a LDO foi elaborada com base no regime de recuperação fiscal e no decreto de intervenção federal na segurança do Rio. O objetivo é focar na gestão dos serviços públicos para garantir atividades essenciais, pagamento de pessoal em encargos e também as despesas mínimas necessárias ao custeio da administração estadual e de compromissos relativos à amortização da dívida do Estado. A previsão do governo é que o Estado do Rio tem em 2019 um déficit orçamentário de R$ 5 bilhões, com uma receita líquida de R$ 60 bilhões e despesa de R$ 65 bilhões. Foram incluídas no texto final 908 emendas apresentadas por parlamentares. Em plenário, outras seis modificações foram aprovadas, entre elas a emenda do deputado Luiz Paulo, que determina que deve constar na Lei Orçamentária de 2019 um cronograma de evolução da dívida consolidada líquida, considerando empréstimos de 2017 e 2018. Outra modificação, proposta pelo deputado Elionmar Coelho, diz que o governo deve discriminar valores gastos com o RioCard. Aprovada ainda a emenda do deputado Paulo Ramos, que pede que a LDO apresente uma previsão do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da área da saúde. Na sessão ordinária, os parlamentares aprovaram a redação final da proposta do deputado Geraldo Pudim, que proíbe a prática da eutanásia em cães, gatos e outros animais domésticos. O texto prevê exceção apenas em casos de doenças infectocontagiosas graves ou incuráveis, que sejam transmissíveis aos humanos ou para outros animais. A matéria vai para sanção ou veto do governador. Instituições públicas como escolas, hospitais, presídios e outros setores da segurança podem ser obrigadas a garantir que a maior parte dos alimentos nos cardápios sejam de agricultores, aquicultores e pescadores artesanais do Estado. O objetivo do projeto do deputado Carlos Macedo é incentivar os produtores familiares. A proposta foi aprovada. Eu tenho conversado com os produtores rurais, tenho visitado as suas propriedades rurais e a gente tem visto o sofrimento. O produtor rural, ele se vê obrigado a fazer, a realizar historicamente o chamado êxodo rural por falta de incentivo, por falta do apoio ou de políticas públicas e sociais voltadas para atender as suas necessidades. Já o projeto da deputada enfermeira Rejane pretende criar o programa de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A ideia é que o Estado faça parcerias com o sistema SESI, SENAI e SESC para oferecer cursos de qualificação profissional de curta duração. Empresas e instituições interessadas em contratar essa mão de obra deverão ressarcir o governo dos custos do programa. A proposta foi aprovada. Instituições que já trabalham com esse segmento da população, eles vão ajudar no sentido da gente ter espaço, da gente ter professores que capacitem essas pessoas para que possam entrar no mercado de trabalho, vamos supor, um curso de cuidador de idosos para algumas pessoas, para quem é ostomizado, por exemplo, e é caracterizado nesse segmento, só que é uma pessoa que não tem problema nenhum, ele pode estar no mercado de trabalho com certeza, ou um cadeirante mesmo que pode trabalhar numa padaria, enfim, só que para ele trabalhar ele precisa se capacitar, senão ele não consegue entrar no mercado. Outra proposta aprovada da deputada enfermeira Rejane quer criar um monitoramento dos casos de violência sexual e estupro ocorridos dentro das instituições de ensino do Estado. De acordo com o texto, escolas das redes pública e privada, de nível médio, tecnológico e superior, devem informar os casos de abusos aos centros especializados de atendimento às mulheres. O texto aprovado segue para a análise do governador. A coisa tem que ser paulatina, dia a dia, a gente precisa saber desses casos, então as mulheres, se acontecer com elas e as universidades também, elas têm que informar, então a informação que ela chegue aos órgãos de mulheres que existem no Rio de Janeiro, a Secretaria de Mulheres, a Subsecretaria de Mulheres, ao Conselho de Mulheres, que é o CEDIN, aqui mesmo na comissão, para que a gente possa avançar nas políticas com esses casos, o que fazer nas universidades. A deputada Cidinha Campos quer alterar a lei que proíbe as concessionárias de serviços públicos de interromperem o fornecimento dos serviços sem avisar aos consumidores com antecedência. O objetivo é adequar a punição dos infratores ao que determina o Código de Defesa do Consumidor. A proposta aprovada segue para análise do governador. Escolas públicas e particulares do Estado podem ser obrigadas a oferecer orientação profissional aos estudantes. As atividades deverão ser realizadas no início e no final do ano letivo para alunos do ensino médio. A proposta foi aprovada. O projeto dos deputados Samuel Malafaia e Atila Nunes cria regras para venda a varejo, fabricação, montagem e conserto de armações, lentes de contato, óculos de sol, com lentes corretoras e de proteção. As lojas deverão ter licença da vigilância sanitária para funcionar. O texto aprovado segue para sanção ou veto do governador. Vejo muita gente comprar óculos aí de qualquer maneira, óculos também de sol. Eu acho que as vistas, o globo ocular, essa capacidade que nós temos de enxergar é muito importante para ser afetada por atravessadores e pessoas de interesses espuros que querem só ganhar dinheiro. Então, como essa produção e essa venda não estava regulamentada, nós recebemos aqui pessoas que representam esse meio, pessoas do sindicato, pessoas que são comerciantes honestos, que têm zelo pela profissão e querem fazer o bem, que pediram que a gente fizesse uma regulamentação. O deputado Paulo Ramos quer que as concessionárias de transporte público intermunicipal e as de serviços públicos de transporte aquaviário, metroviário e ferroviário coloquem painéis em terminais e estações com informações sobre vagas de empregos. O descumprimento da regra pode levar à multa. A matéria foi aprovada em segunda discussão. Essa divulgação das vagas que vão sendo geradas nos lugares públicos, essa divulgação pode contribuir para que as pessoas sofram menos para procurar um emprego, mas também entusiasme à procura em função da divulgação da existência de vagas. A deputada Tia Ju quer criar a campanha Não Espere 24 Horas. O objetivo é divulgar a lei que determina a investigação imediata do desaparecimento de crianças e adolescentes após a notificação aos órgãos competentes. Para isso, conselhos tutelares, delegacias policiais, conselho de direitos das crianças e dos adolescentes, escolas da rede pública, portos, aeroportos e empresas de transporte público deverão colocar cartazes exibindo o teor da lei. O texto foi aprovado e segue para análise do governador. O que as pessoas precisam ter conhecimento é que quanto mais tempo demorar para buscar os órgãos competentes que fazem essa busca, menos chance de encontrar a criança ou adolescente. Então, é preciso que eles, assim que tomem conhecimento do desaparecimento dessa criança, desse adolescente, procurem as delegacias legais, busquem os órgãos competentes. Tem um programa fantástico da FIA, que é de busca de crianças desaparecidas, é só essa, crianças desaparecidas, que faz um trabalho fantástico. A maioria dos estados, é 90% de crianças e adolescentes localizadas, encontradas, através da busca que eles fazem. Então, nós queremos, com essa campanha, divulgar amplamente isso. A deputada enfermeira Rejane quer incluir no calendário oficial do Estado o dia Marielle Franco de luta contra o genocídio da mulher negra. A data será comemorada em 14 de março, dia em que a vereadora foi assassinada junto com o motorista Anderson Gomes. A proposta foi aprovada em segunda discussão. Criar um dia é fundamental para que a gente possa debater, para que possa também homenagear essa grande mulher, essa vereadora que foi Marielle Franco, que defendia negros e negras, que defendia o homossexual, que defendia as minorias da nossa sociedade. Então, é uma homenagem que eu me orgulho muito de trazer para o Rio de Janeiro e é uma homenagem que faz com que nós, mulheres negras, possamos estar sempre antenadas e sempre buscando avançar na luta contra o genocídio, contra a misoginia envolvendo mulheres negras no Estado do Rio de Janeiro. Também foi analisada a proposta do ex-deputado Farid Abrão, que estabelece a aplicação de atividades educativas como penalidades para atos cometidos por estudantes da rede estadual de ensino. O texto foi aprovado em primeira discussão e retorna a pauta para outra votação. Aprovada em primeira discussão a proposta do deputado Gustavo Tutuca, que quer obrigar unidades de saúde e pronto-socorro público e privado a realizarem o teste de glicemia capilar em crianças de até 6 anos. O teste, de acordo com a proposta, deverá ser gratuito. O objetivo é prevenir o aumento de diabéticos no país. O projeto foi aprovado. Os veículos que têm o sistema de gás natural veicular instalado podem ficar isentos da vistoria anual do DETRAN. O projeto do deputado Dica ressalta que os automóveis ainda precisam passar pela vistoria do Inmetro. A nova regra não altera a cobrança do IPVA. O texto foi aprovado. Empresas que fabricam e distribuem bebidas no Estado terão que destinar 10% do orçamento gasto com propaganda para anúncios e programas educativos contra alcoolismo e acidentes de trânsito. A matéria da deputada Lucinha foi aprovada em primeira discussão. Já a deputada Marta Rocha quer obrigar parques de diversões a instalarem o dispositivo de segurança trava-queda retrátil nos brinquedos que já tenham travas. O trava-queda retrátil é um acessório que garante mais segurança nos equipamentos de alta velocidade e altura. A matéria foi aprovada em primeira discussão e retorna a pauta para outra votação. Esse projeto é fruto de ler o jornal e verificar a incidência de acidentes graves com o resultado morte. Então o que a gente pretende tão somente com esse projeto não é inviabilizar o parque de diversões. Pelo contrário, é tornado mais seguro para que as nossas crianças e os adultos possam frequentá-lo. Os estabelecimentos comerciais podem ser proibidos de vender balões com gás diferente do hélio. O produto é um gás incolor e não inflamável. O objetivo da proposta do deputado Wagner Montes é evitar explosões que podem causar queimaduras graves em crianças. O descumprimento da regra pode acarretar multa de 200 UFIRs. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Estabelecimentos de saúde podem ser obrigados a colocar placas com os direitos dos usuários, além de manterem no balcão de informações um exemplar com a íntegra da Lei Estadual nº 3613 de 2001. Na mesma placa deverá ser informado o número de telefone para sugestões ou denúncias sobre o atendimento recebido. O texto foi aprovado. São pessoas carentes que chegam no hospital e não têm devida informação. Normalmente são atendidos por seguranças que dali mesmo a segurança pode descartar. Então tendo cartaz, tendo a informação, então fica mais fácil o atendimento que seja no posto de saúde, no hospital. Então é muito importante essas informações, que a saúde é um direito de todos. O governo do estado deverá elaborar estatísticas periódicas sobre violência contra pessoas com deficiência. O objetivo é gerar dados para a elaboração de políticas públicas. A proposta do deputado Márcio Pacheco foi aprovada em primeira discussão e precisa voltar ao plenário para mais uma votação. A estatística é o principal instrumento para nos ajudar a desenvolver políticas públicas, que podem dar principalmente segurança para a população com deficiência. Porque existem muitos casos, por exemplo, de maus tratos contra a pessoa com deficiência, que ficam às escuras, às escondidas, que podem acontecer infelizmente, inclusive, em instituições dentro da família e locais onde as pessoas simplesmente não têm acesso. O estado poderá ter um cadastro de comércio e registro animal. O objetivo da proposta é regulamentar o registro, a reprodução, a doação e a compra e venda de cães e gatos. Os estabelecimentos terão um prazo de 180 dias para se cadastrarem no SECRA e os animais não poderão ficar expostos nas lojas por mais de oito horas. O texto do deputado Jânio Mendes também determina que todo canil ou gatil tenha um veterinário devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina Veterinária. Além disso, os animais só poderão ser doados ou comercializados com 90 dias de vida, esterilizados e microchipados. O projeto segue para a sanção ou veto do governador. Os parlamentares também discutiram dois projetos de decreto legislativo do deputado Luiz Paulo que pedem a revogação de decretos do governo do estado que suspenderam as progressões funcionais dos servidores. A primeira decisão foi relativa aos funcionários do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio, o IPEM. O decreto do governo teve como base um parecer da Procuradoria-Geral do Estado. A progressão desses servidores estava prevista na Lei 4.789 de 2006 que reestruturou o quadro funcional do Instituto. Segundo a norma, a progressão deveria acontecer a cada dois anos a contar da aprovação dos funcionários no estágio probatório. Um servidor com um cargo de nível superior de contador, por exemplo, começaria com um salário de pouco mais de mil reais, podendo chegar a 4.400 reais. O deputado afirma que o governo não pode suspender uma lei com base em parecer da Procuradoria e que a revogação só poderia ser feita após decisão da Justiça. O texto foi aprovado e será promulgado. A segunda proposta do deputado Luiz Paulo é relativa aos funcionários do Departamento de Trânsito do Estado do Rio, o DETRAN. O governo também se baseou em um parecer da Procuradoria para revogar a progressão dos funcionários, que era garantida pela Lei 4.781 de 2006. A norma estabeleceu o plano de cargos e vencimentos dos servidores do DETRAN-RJ e definia que um funcionário poderia subir de nível a cada três anos. Os vencimentos para funcionários de nível médio, por exemplo, contavam com dez faixas e salários que começavam em 1.050 reais, podendo chegar a 1.500 reais. O texto também foi aprovado e vai à promulgação. As progressões que vieram nos planos de cargos e salários, aí especificamente do IPEM e do DETRAN, vieram, a maioria, em 2014, em projeto de lei proposto pelo Executivo. Agora, a Procuradoria achou que o artigo da progressão é inconstitucional. O que ela teria que fazer? Ir ao Tribunal de Justiça e fazer uma representação de inconstitucionalidade. Não. Ela diz que é inconstitucional, propõe que o governador faça um decreto e não cumpra o que diz a lei. Ora, nós não podemos fazer aqui decreto para dizer que nós não vamos cumprir lei. Como o Tribunal de Justiça não pode fazer decreto para dizer que não vai cumprir lei, a Constituição Federal diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Legenda Adriana Zanotto